Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer um hard reset nesse Huawei. Agora eu não me recordo o modelo, mas eu vou colocar na descrição aí certinho, beleza? Bom, antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque todas as semanas nós vamos ter vídeos sempre funcionais, beleza? Eu acredito que pra todo mundo vai ser o último dia. Então vamos lá, pessoal, é o seguinte, esse aparelho, ele tá com a memória interna cheia, o cliente já tentou fazer diversos modos aí pra tentar apagar os dados, mas mesmo assim não dá certo, beleza? Então o que eu vou fazer? Antes de tudo, eu sempre falo pros clientes, dá pra fazer o reset por aqui, mas eu vou simplesmente tirar a conta dela, beleza? E eu vou reiniciar o aparelho e fazer um hard reset. Eu poderia muito bem vir aqui e reiniciar o aparelho, mas eu não quero, a intenção do vídeo não é essa. A intenção do vídeo é mostrar pra vocês, se o seu aparelho travar por algum motivo, numa atualização e der pra chegar no ponto de fazer um hard reset, seria legal. Então é o botão volume pra cima, o botão power ao mesmo tempo, da hora que ele ligar, você solta, continua apertando o botão volume pra cima, pra ele entrar na parte de restauração. Demora um pouco, vamos aguardar. A hora que ele entrou, ele tem a opção aqui, ó, reboot system now, wipe the factory reset. Então você vai nessa segunda opção e ele vai perguntar se você deseja apagar todos os dados. E aqui você vai ter que digitar yes, porque senão ele não apaga, beleza? Então você digitou yes, você vem aqui no wipe.factory reset e ele tá perguntando se você realmente deseja fazer essa limpeza. Você vai aqui no wipe data e você aguarda. É só aguardar ele finalizar o factory reset e ele vai entrar normalmente. Beleza? Sucesso, agora a gente vai limpar a partição. É sempre bom limpar o cache. Não reboot system now. E agora é só aguardar ele iniciar normalmente, beleza? Só confirmando. Botão volume pra cima e botão power. Na hora que ele vibrar e acender a tela, solta o power e continua com o botão pra cima pressionado. Até ele entrar naquela outra telinha. Beleza, gente? Bom, é isso. E não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. O que é isso? Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E se inscrever no canal.